Essa canção é uma canção muito bonita Que a gente interpretou em alguns festivais de música E simbora! E simbora! Lindas e orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A Xuriti, madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caldaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio manso caldaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva A terra cheia de relva O rio manso caldaloso se agita